Tupião, ela já me viu, já ficou impressionada quando ela me avistou de tênera carenada E dentro de alguns segundos, eu passando a milhão com meu cabelo acionado Aquele naipe de patrão, aquele boot de vilão Que os mantra que é chavão, eu tô no naipe de patrão Então pega Eu tô na quebrada, tô de tênera a milhão Que eu tô sem placa, e não tem ata que pega Mil cilindrada, ela já vê e se é velha eu tô com os parça Sente o oco da tênera Eu tô na quebrada, tô de tênera a milhão Que eu tô sem placa, e não tem ata que pega Mil cilindrada, ela já vê e se é velha eu tô com os parça Sente o oco da tênera Diretamente é Restante na fac De atacar no pitch O cara é sinistro O cara é sinistro O peão, ela já me viu Já ficou impressionada Quando ela me avistou De tênera a carenada Que eu tô sem placa, e não tem ata que pega Mil cilindrada, ela já vê e se é velha eu tô com os parça Sente o oco da tênera Eu tô na quebrada Tô de tênera a milhão Que eu tô sem placa, e não tem ata que pega Mil cilindrada, ela já vê e se é velha eu tô com os parça Lente o oco da tênera Eu tô no naipe de patrão Então pega Eu tô na quebrada Tô de tênera a milhão Que eu tô sem placa